O Senhor Chama de fogo em seu olhar O majestoso leão de Judá Anjos te exaltam Declarando o teu poder Os anciãos prostrados aos teus vés Tua noiva aqui te espera Ora vem, Senhor Jesus Em uma só voz Cantamos para ti Glória ao poder O que cresceu A morte e o inferno És adorado na terra e céu E reinas para sempre Anjos te exaltam Declarando o teu poder Os anciãos prostrados aos teus vés Tua noiva aqui te espera Ora vem, Senhor Jesus Amém 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 E os céus declaram Amém, amém 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 Cantamos com os anjos Amém 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 Glória Glória ao poder o que cresceu A morte e o inferno És adorar a terra e o céu E venha agora sempre Toda glória Sim, Jesus O glorioso és E soberano Sim, para sempre Amém Os céus estão cheios Mas o céu está cheio de adoradores declarando o santo, 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 santo Digo, né, o cordeiro Que foi morto, mas ressuscitou A morte e o inferno Sabe como eu imagino, irmãos? Isso aí que está acontecendo agora Isso Não para de encanar isso Amém De quatro céus declarando Amém Quatro céus de ventes declarando Amém E a tua noiva da terra declarando Amém 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 Só você Amém 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 Glória ao poder Glória ao poder Perceba a morte Que és a glória Da terra do céu E reina agora Sempre Toda glória Jesus Soberto Eu Soberto Deus Para sempre Amém 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 Amém.